É o bem mais duradouro que temos e também o mais oneroso. Razões mais do que suficientes para que a compra de casa seja um ato muito refletido e imune às pressões da publicidade bancária. A compra da casa tem que estar adequada às necessidades do agregado familiar, mas também há taxa de esforço que essa família faz para comprar o imóvel. Em termos de localização, também é importante que as pessoas se recordem do seguinte. Normalmente, as casas na periferia dos grandes centros urbanos são mais baratas e têm uma área em proporção maior. Mas a opção por casas na periferia não podem fazer esquecer custos que vêm com essa periferia, como sejam transportes, a impossibilidade de eu deslocar a casa para ir almoçar e tudo isso são variáveis que fazem que eu escolha uma casa mais perto ou mais longe do centro onde eu trabalho ou onde a minha família gera o seu dia-a-dia. Escolher cuidadosamente o local, fazer contas pormenorizadas de todos os gastos inerentes à compra daquela habitação e calcular a taxa de esforço implícita na aquisição. São regras de ouro que não podem ser descuradas. Legenda Adriana Zanotto